Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, 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 olha, esse show do Zezé de Camargo, no céu da OAB ontem, foi um fracasso, gente, foi muito pouca gente, né? Foi um show, assim, que teve mais artistas, teve, né, os outros artistas que fez participação e tudo, né? Gente, mas foi um show muito fraco, tá? Quem quiser analisar, procurar o show aí, analisar pra ver, que tava meio ralo aquele povo, gente, não tinha gente lotada, assim, muita gente, né? Foi um show bem fraquinho, né? E eu acho, gente, eu tô achando por cima, né? Que muita gente não gostou, né? Do que ele tem falado na entrevista com o Léo Dias, né? Fazendo, assim, chacota, né, da Zilu, que elas vão ser amiga ainda, né? Que eu acho que, se ele for tocar no nome da Zilu, eu acho que ele deve tocar com respeito. Respeita a mulher que é mãe de seus filhos, né? Que te ajudou, que te levantou, que você tá aí hoje, onde você tá hoje, quem sabe, se você não tivesse aí, se não fosse ela, né? Porque ela fez muita coisa, muita coisa pra ajudar ele, né? Investiu nele, a Zilu investiu nele, pra ir receber o que ela recebeu, né? Então, eu achei, gente, o show muito ralo, muito pouca gente, né? Tinha outros artistas lá, que a gente gosta também, mas é que os artistas que a gente gosta, sim, tanto faz, tanto fez, né? Igual o Zezé. Pra ele, pra mim, ele, tanto faz, tanto fez. Não é aquela pessoa admirável mais. Porque não adianta você ser um bom cantor, não adianta você ser um bom profissional, se você faz ruindade com as pessoas, quanto mais sendo sua esposa, tá? Não adianta profissional nenhum pra mim. Se tiver maltratando a esposa, filhos, pra mim, ó, acabou, baixou, né? E ele, com essa cara sínica dele, você vai pagar, cara. Deus vai cobrar de você, né? Igual a Zilu falou, Deus lá em cima sabe quem tá certo aqui embaixo. Então, eu tenho certeza que a carga vai chegar pra você. Mais cedo ou mais tarde, vai pagar. Você e a Tia Zona. E a Tia Zona ontem, com falsidade, abraçando a matriarca, cantando. Ah, a Tia Zona tá achando que é a rainha da cocada. Nossa, a Tia Zona é a rainha lá do... Da encruziada da esquina lá. Não é nada essa mulherzinha, né? O que ela faz, o que ela fala, né? De... É muito porca, muito cebosa, né? Pra fazer o que ela diz que faz, né, gente? Então, eu não gostei desse show ontem. Show tem que ser o showzaço mesmo, né? Que era, assim... É... Gravações, né? De CD e tudo, né? Então, eu achei que foi uma bela de uma porcaria esse show do Zezé. Mesmo com a participação dos cantores que teve. Né? E eu não gostei. Não gostei. Agora, gente, eu fiquei sabendo que tinha uma mulher lá no meio do povo lá, que falaram pra mim, assim... Olha... E até o repórter comentou também. Olha, tem uma mulher ali no meio do show, e ela tá chorando, emocionada com o Zezé. Ela está emocionada. Que emocionada? Ela tava chorando, ela era de raiva do Zezé fazer o que fez com a Zilu, e bêbada também. Ela tava bêbada. Ela tava bebinha, a senhora. E ela tava chateada, porque ela também era fã dele. E ele fez o que fez com a Zilu, e tá pensando que é assim, né? Rasgou o pano, costura pra ver se tampa o buraco. Depois de rasgado, tem jeito de costurar, mas não. Sempre vai ficar ali uma marca, né? Então, gente, essa senhora tava chorando. Na realidade, ela tava chorando mesmo. Mas ela tava bebinha. Chorando, porque ela, desgostosa, desgostou, né? Que ela não gosta mais dele. Né? E foi por isso. E ela tava bêbada, assim, ó. Os olhos dela nem piscavam. De tão bêbada que ela tava. E os outros falaram que ela tava emocionada com o Zezé. Ai, ai. Cada um que acontece nessa vida da gente, né? É. Tchau, tchau.